Imagine só por um momento um lendário boxeador cujo nome ecoou durante décadas e que influenciou a mente alucinada de Mike Tyson. Jack era um homem gigantesco perto de seus oponentes, com sequências de socos tão pesadas que balançavam nessa época a estrutura do boxe. Ele foi um dos pioneiros no mundo do boxe a participar de uma luta que valia 1 milhão de dólares, um marco impressionante para qualquer lutador nos primeiros tempos desse esporte. Porém, por trás de uma grande referência, sempre existe outra referência, como quando Jack mudou seu nome de luta para Jack Dempsey, homenageando o non-pruel Dempsey, o histórico boxeador irlandês. Você é muito bem-vindo aqui a esse canal, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. William Harrison Dempsey, conhecido como Jack Dempsey, nasceu em 24 de junho de 1895, em Manaça, Colorado. Ele teve uma dura infância, criado na pura pobreza, fazendo tudo o que podia para sobreviver. Com sangue irlandês e escocês passando por suas veias, ele crescia no mundo agrícola, aprendendo embaixo do sol como funcionava a colheita e o plantio dessa época. Na adolescência, ele já havia saído de casa para passear pelas grandes cidades para trabalhar, e quando não tinha trabalho, Jack fazia lutas clandestinas para ganhar um simples jantar ou uma cama limpa no quarto do fundo dos bares. Ele aprendeu sozinho a fria arte da sobrevivência, em um lado do mundo onde a vida era frequentemente curta e geralmente barata. Jack aprendeu a lutar boxe brigando com homens em salões por dinheiro, e ao mesmo tempo, afastava os valentões que o provocavam por sua voz estridente. Agarrando-se a trens de cargas, ele viajou para o oeste visitando todos os bares da cidade para encontrar duros boxeadores bêbados que gostavam de uma boa e velha briga. Imerso nesse cenário hostil, Jack Dempsey enfrentou as mais adversas circunstâncias, cruzando caminhos com rudes lutadores do oeste, que transformaram sua vida numa verdadeira selva. No entanto, o Jack era um homem faminto e desesperado. Há mais de três dias com o estômago vazio, ele se tornava um lutador extremamente perigoso, pois lutava as linhas de boxe como uma única forma de sobrevivência, e um homem louco e com fome, não é uma coisa boa. Nisso, ele começou a nocautear uma série de oponentes que não resistiram às suas combinações pesadas, e um simples menino que saiu dos campos para ganhar a vida no mundo do boxe. Com o passar do tempo, Jack Dempsey transformou o boxe de uma atividade quase ilegal em um dos maiores esportes dos Estados Unidos. Dempsey nasceu em uma época em que o boxe era frequentemente associado a brigas de ruas ou associado a ações rebeldes. No entanto, sua carreira no boxe trouxe uma mudança significativa para o esporte e toda a sua popularidade. Nesse tempo, Jack Dempsey já havia mergulhado na fama, tanto que suas lutas eram organizadas em ginásios gigantes que atraíam multidões de até 120 mil espectadores. Ele era uma figura cativante e amada pelos fãs, que o idolatrava o tanto quanto a fama de Tyson, embora seja em décadas diferentes. Portanto, a mídia o retratava como o homem cujos socos agressivos e selvagens, muitas vezes, pareciam ter ascendido a faísca da Primeira Guerra Mundial. De certa forma, a imprensa sugeriu que essas lutas estimulavam os conflitos, destacando as falhas do governo nessa época. Jack também não se recrutou para representar o seu país e continuou atrás de lutas de boxe, alimentando a má fama pela sua rebeldia autônoma. Dempsey era como um vulcão e constante erupção. Apesar dos esforços da mídia para desmotivá-lo, ele buscou se tornar uma estrela de cinema na tentativa de modificar sua imagem pública e se entregar ao circuito das elites de Hollywood, buscando ser visto como alguém mais civilizado. Após alguns anos sem lutar, ele ganhou a chance de lutar pelo título contra o Golias Jess Willard, um homem gigante favorito dentre os valentões, que seria o adversário de Jack Dempsey. Em julho de 1919, uma multidão de 20 mil pessoas se reuniu sobre o intenso sol de Toledo, sem imaginar o que estava prestes a presenciar, uma das maiores lutas dessa época diante de seus olhos. Logo no início do combate, Jack acerta um cruzado limpo no gigante com 1,99m de altura, que despenca como um enorme mamute, causando um impacto significativo e o delírio dos fãs. Ainda atordoado e sem força, Jess Willard se levanta mas é atingido por uma chuva de golpes que o fez cair novamente. No final de três rounds intensos, Jack abandonou o ringue por acreditar que a luta tinha chegado ao fim, mas foi pressionado pelos juízes a retornar à arena. Ao suar do gongo final, Jess Willard estava com uma mandíbula quebrada, duas costelas fraturadas, e faltavam-lhe cinco dentes na boca. Essa partida marcou o fim da carreira dos gigantes dos ringues, que decidiu retornar à sua fazenda no Kansas, pendurando as luvas de boxe de forma definitiva. No início de julho de 1921, dois anos após sua luta contra Jess Willard, Jack Dempsey volta a lutar desafiado pelo George Carpenter. Esse evento foi eternizado como a primeira luta de boxe que valia um milhão de dólares. George era o pugilista francês mais talentoso de sua época, ganhando destaques não apenas por suas habilidades no ringue, mas também por seu notável passado militar como piloto de caça durante a Primeira Guerra Mundial. Num canto temos Jack Dempsey, o pugilista anti-herói que não participou da guerra. E do outro, o renomado George Carpenter, que deixou seu legado não apenas nos ringues, mas também como soldado de seu país. Essa luta foi considerada a luta do século, onde dois gigantes com famas diferentes duelaram para ver quem era o melhor. No início da luta, os dois homens vestiam calções de boxe branco, porém, o calção de Carpenter apresentava uma faixa vertical azul, subindo ao longo de cada perna. No início do round, Dempsey manteve sua postura agressiva ao longo de todo o combate. Enquanto isso, Carpenter confiou em suas habilidades de boxe e contra-ataques, mas, no entanto, essas estratégias não foram suficientes para garantir uma vitória. Na segunda rodada, um poderoso golpe de direita na mandíbula deixou Dempsey desnorteado. No entanto, ele se recuperou rapidamente e passou a dominar a luta a partir do terceiro round. Faltando menos de um minuto para o início do quarto round, a implacável pressão de Dempsey resultou em Carpenter sendo derrubado por uma poderosa combinação de socos desferidos pelo campeão. No entanto, a luta teve um desfecho rápido logo em seguida. Quando o relógio marcou 1 minuto e 16 segundos do quarto round, Dempsey nocauteia Carpenter com um poderoso gancho de direito no corpo que resultaram na sua vitória. Dempsey permanece como campeão mundial da categoria peso pesado, uma vez que naquela época as regras do boxe eram diferentes, permitindo a existência de campeão dos pesos pesados, com menos peso do que a categoria de peso atual. Em 23 de setembro de 1926, apenas 5 anos após o épico confronto conhecido como a Luta do Século, Dempsey não imaginava que sua derrota seria para um militar do corpo de fuzileiros navais. Jim Taney, um norte-americano que havia meticulosamente estudado o estilo de jogo de Dempsey, estava preparado para enfrentar o campeão da categoria. Durante toda a luta, Jack Dempsey lutava para se aproximar mantendo a cabeça abaixo para desferir seus golpes à curta distância. No final da luta, Jim Taney saiu vitorioso com vantagens em todos os rounds, um resultado que gerou muitas expectativas para um possível segundo combate. Uma revanche foi realizada no campo de soldados em Chicago, e essa luta resultou em um faturamento recorde de mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria. A luta continua seguindo um padrão muito semelhante ao primeiro combate, até que no sétimo round, Dempsey desfere golpes poderosos que colocaram Jim nas cordas. O árbitro solicita que Dempsey vá para o corner neutro de acordo com as novas regras em relação aos knockdowns. Essas regras estabeleciam que o lutador caído teriam 10 segundos para se levantar por conta própria após o oponente se mover para um canto neutro, ou seja, um canto sem treinadores. Jim, aparentemente atordoado e desorientado, segura a corda do ringue, e enquanto isso, o árbitro Dave Barry ordena que Dempsey vá para um canto neutro, mas Dempsey permanece parado, e isso dá a Jim preciosos 14 segundos para se recuperar. Quando Dempsey finalmente caminha para o canto neutro, o árbitro só pode compensar a contagem quando Dempsey chegar ao corner. Alguns acreditam que se David tivesse obedecido as ordens do árbitro a tempo, ele provavelmente teria retomado o título mundial dos pesos pesados, como o nocaute no sétimo round. Nas últimas rodadas, Jim se mostrou bastante dominante e manteve o título mundial dos pesos pesados. Após o combate, Dempsey ergueu o braço de Jim e disse que ele foi o melhor, e que lutou de forma inteligente. Essa luta é conhecida como a luta de contagem longa. Por trás dela existem muitas controvérsias e que ainda é destacada nos dias de hoje. Incapaz de recuperar o seu título mundial, Dempsey nunca mais voltou a participar de uma luta oficial após perder a revanche contra a Dintânia. Sendo assim, no início de 1928, ele decidiu anunciar a sua aposentadoria e que penduraria suas luvas definitivamente. Após se retirar do mundo do boxe, Jack Dempsey começou a treinar judô e luta livre e também se tornou um grande treinador, transformando-se em uma pessoa muito querida nos Estados Unidos. Dempsey faleceu em 1983, aos 87 anos de idade, devido a uma insuficiência cardíaca e o seu corpo está sepultado no cemitério de Nova York. No passado, existia um pugilista no cenário do boxe que lutava para garantir seu sustento diário. Ele ficou conhecido por seu estilo característico de ataque, avançando sobre seus adversários, enquanto se esquivava com movimentos circulares para direcionar seus golpes no corpo. Suas características como boxer foi profundamente influenciada por muitos boxeadores, em especial, o lendário Mike Tyson, que ele próprio afirmou ter sido grandemente inspirado pelo lendário Jack Dempsey em toda a sua jornada no universo do boxe. Se você gostou dessa história, deixe seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.